Os alunos do campus Senador Elvide Nunes, em Picos, estão aterrorizados com os assaltos na saída da universidade. O último caso registrado, uma aluna foi agredida pelos bandidos. Ela gritou e ele acabou empurrando ela e acabou machucando a cabeça. Então a gente perde o apelo dos órgãos responsáveis que reforçam o policiamento. De acordo com os alunos, bandidos andam sempre em dupla, aproveitam o horário da noite para cometer os assaltos. Essa rua aqui está praticamente toda escura à noite e a gente pede aos órgãos responsáveis que tomem essa providência de iluminação pública, que a polícia militar circule mais vezes aqui durante a noite, que o número de assaltos é maior. A gente vai pedir para as viaturas intensificar até que a universidade retornar, porque não tem acesso ao parque de exposição. E também, como bem frisou o estudante, de que aqui também é uma área muito escura, né? É uma área que precisa de uma iluminação maior, melhor, uma iluminação melhor. Mas que isso também, sirva também de exemplo para o estudante, que não vai também evitar de que ele seja um alvo, né? O que eu vejo que evita as pessoas serem um alvo é ter cuidado com seus pertences, usar nos locais adequados, né? Ou em casa, ou local, mesmo dentro da universidade que é mais seguro, após sair da universidade até chegar no local mais seguro, evitar utilizar esses pertences, né? Não vão deixar de atender uma ligação, mas eu estou falando, não é de ligação, estou falando de mensagem, de texto, né? De fotos, essas coisas que tiram a atenção do usuário. Outro agravante é que a universidade fica na entrada do bairro parque de exposição. Segundo a polícia, é um bairro perigoso. Quem reage, muitas vezes, perde até a vida. Então, a polícia militar, a segurança pública tem essa visão, que nunca reage a um assalto, né? Sempre procure o máximo possível de calma.